Aí cê pega a parte do coralzinho Eu já disse a você que malandro demais vira bicho Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra te preparar com isso Garancitoso, quero muita coisa Orgulhoso pra caralho pra falar que tô errado Minha fome de fama aumentando a cada passo Verdade me constrame, esse é meu erro caço Trago baseado, rode é meu pecado Porra, eu sou o diabo, fodeci o estado Derramar pro meu santo, um brinde pro meus mano Um brinde pro meu bando Um brinde pra encrenca que ganha tudo esse ano Fazendo fumaça e perturbando Toda essa cena, nego, eu tô balançando Sempre fui o melhor, você sabe né meu mano Pode até tentar, mas cê não vai tá ganhando Você virou bicho porque pagou de malandro Embragança, quem que manda é sempre o mais louco Ninguém tem, fraco, bico, babo, ovo Vem ficar fudido se tu fala merda mais uma vez Se fala merda de novo E eu já tava até rico, se fosse menos teimoso Vergara já até falou, sou a caneta de ouro Lacerda já avisou, sou a promessa do ano Falando demais, mas virarinnê E também champe de mim e nem mei pra vocês Pra a你有 rindê Eu já não te yeari, falando demais, mais que aqui Quem também já não grite, pra vender pra o perforo Eu já não teve a deny pra me ap zone Niguém Eu já não te yeari, falando demais, mais que aqui Porra, você mata os gatilhoni, caralho